O que você atira, eu já não sou a mira Eu sou a sua sombra, eu sou a sua sombra Já vai partir o trem, nossa festa de aromba Você vende a R9, de G3 a gente soma Pode dar, tô de corrente Eu vou pegar e eu vou matar o carruente Pode dar, tô de corrente Eu vou pegar e eu vou matar o carruente Eu vou pegar e eu vou matar o carruente Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL